Fala pessoal, beleza? Maico aqui. Gente, vamos falar hoje sobre investimento rural. Legal? Pessoal, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui na roça. Faz três anos que eu estou na roça. Eu vou falar os caminhos que eu segui e até agora nada deu certo. E agora eu vou tomar um outro rumo que eu acho que seria o investimento melhor em relação aos outros que eu fiz. Legal? Eu cheguei aqui, eu cheguei plantando, eu cheguei criando galinha, eu cheguei tentando criar peixe. Gente, eu nem consegui montar o lago. Eu comecei o lago, começou a dar problema de filtragem e tal. Aí eu abandonei. E aí qual que foi a conclusão que eu tirei disso tudo? Gente, para produzir, você tem que ser vendedor. Porque não adianta nada você produzir e não conseguir vender a sua produção. Maravilha. E infelizmente eu não consigo vender nem água no deserto. Maravilha. Sou ruim mesmo. Ruim mesmo. Não sei vender. Então, o que que acontece? Eu vou partir para uma outra área. A gente tem um espaço legal aqui, eu mostrei para vocês aí. Nós estamos na beira da mata, no pé da Serra da Mantiqueira. Num lugar bem isolado, porém perto da cidade. Estou a 10 quilômetros do centro da cidade. São 7 quilômetros de estrada de chão. O prefeito está resolvendo a questão aí da mobilidade aí, das estradas. Está ficando boa. Então, é isso aí. Com chuva não enrosca. Tem alguns pontos aí que é ruim. E ele prometeu para a gente. Ele até teve aí. E ele já começou a trabalhar nisso. Legal. Então, a gente está tendo esse apoio aí da prefeitura. Em relação a isso. Porque é uma área que está crescendo. Foi loteada aqui. Então, já tem bastante moradores por aqui. Então, está um lugar legal. E, graças a Deus, a gente tem muitos vizinhos legais. E é um lugar legal. É um lugar legal. E qual que é a ideia minha agora? Agora, a ideia é a gente partir para a área de pousada. Eu vou investir em pousadinha. E eu fiz uma lojinha de artesanato. Para você que não acompanhou, acompanhe aí no canal. Eu fiz uma lojinha sem dinheiro. Eu levantei um comodozinho bonitinho, lindo. Coisa mais linda do mundo. E o pessoal está gostando bastante dessa linha. Que eu fiz com o Power Peak. Na verdade, foi um tela-pique. A gente modificou algumas coisas lá. Mas funcionou muito bem. Otimizou. E aqui a gente consegue fazer com baixo custo tudo. Porque eu faço tudo. Não tem muita grana? Não tem. Mas a gente consegue otimizar bastante a parte da construção. E o que eu vejo, pessoal? Eu acho que tem uma procura muito grande em relação a isso. O pessoal quer fugir um pouco daquele estresse da cidade. Eu mesmo vim para cá para fugir. Eu trabalhava com transporte. Você imagina. Quinze anos no transporte. E eu já estava saturado. Então, o que acontece, pessoal? Eu acredito que essa parte da cabana, da pousada, num lugar espetacular desse. E a gente seguindo essa linha. Uma linha diferente. Porque o que acontece? Eu vejo muito por aí, o pessoal faz aquelas cabanas chiques. Aqueles negócios cheios das frescuras. É legal. Gosto. Eu acho bonito. Mas para quem tem grana. O negócio é que você não tem muita grana. Essa tal de bioconstrução é a salvação. É a salvação. Porque você consegue otimizar. Você consegue materiais da própria propriedade. Você consegue fazer algo bem barato. E você pesquisando aí, você vai conseguir comprar. Por exemplo, o vidro desse aqui temperado. Se você for comprar, ele tem 10 milímetros. Eu acho que é 2,20 por 1,80. Se você for comprar uma vidaçaria, um troço desse aqui. Mil reais. Fácil. Fácil. Eu paguei 200 conto nele. E já está aqui. Legal. E fora outros vidros. Então, a gente consegue muito material aí. Garimpando. Olhando aí. Vai pesquisando. Tem que ter paciência. Não é assim. Você abriu lá, vai estar lá. Não. Mas tu vai vendo. Tu vai acompanhando. Pessoal, aqui a princípio, o projeto seria o quê? Eu ia fazer um pau-a-pique diretamente. Já ia colocar os bambus e tal. Ia fazer o pau-a-pique. Aí eu comprei esse material aqui. Eu falei, não. Isso aqui vai me facilitar a vida. Aí eu fechei com esse material. Que vai ser um sanduíche. Por dentro e por fora. Então, toda a parte de hidráulica e elétrica vai estar embutida. Certo? A telinha que a gente usa aqui. A gente usa uma telinha tetrapaque. Que você não precisa estar levantando muito a construção. Porque ela é térmica. E ela é bem resistente e leve. Então, você economiza na madeira. Você economiza no trabalho. Dá bem menos trabalho. E você não precisa estar fazendo um pé direito muito alto. Legal? E aqui, no caso, o pé direito meu. Deve estar dando R$2,50. R$2,80. E está extremamente fresquinho lá dentro. Gostosinho. Tranquilo. Então, é uma forma de baratear a sua construção. Pessoal, então é isso aí. Vamos para cima desse projeto aqui. Vamos terminar isso aqui. Se Deus quiser, em breve. Bem em breve. Que eu vou agarrar com toda vontade. Com toda força. E determinação. Legal? Vamos para cima disso aqui. E aí, a gente vai se falando. A gente vai se falando. Comenta aí embaixo. Se você já mexe com isso. Se você tem uma chácara e está querendo ganhar um norte. Essa foi a minha experiência. E eu não consegui. A parte de produção é bem complicada. Você trabalha bastante, bastante, bastante. E o retorno é bem significante. Então, vamos partir para essa área aí. Eu acredito que tem uma forte demanda em relação a tudo isso. E pode ser que dê certo. Pode ser que dê muito certo. Ou pode ser que não. Mas só vamos descobrir tentando. Maravilha? Pessoal, um forte abraço. Acompanhe o canal aí. Não perca que vai sair muita coisa legal aí. Valeu? Tudo de bom para vocês aí. Até o próximo. Fui. Tchau. 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 Tchau.